Passo à frente e não me vejo Um passo em frente sem porquês A vida fala sem saberes É para quem pode, não para quem quer Mas não sou bom nestes contextos Deixas-me sempre sem jeito Porque o teu único defeito é Ao teu lado nada é perfeito Diz-me como te convencer, não Finges que nem queres saber, já Não há outra forma para te dizer que Querer-te não quer demais Diz-me como te convencer, não Finges que nem queres saber, já Não há outra forma para te dizer que Querer-te não quer demais, não Querer-te não quer demais É ter o coração num lado certo Querer-te não quer demais, não Querer-te não quer demais É ter o coração num lado certo Eu só vim saber, se te volto a ver A distância serve, ver para perceber Quem é que te quer, ou não quer saber E isso tem de ser, isso tem de ser Fazemos acontecer Diz-me como te convencer, não Finges que nem queres saber, já Não há outra forma para te dizer que Querer-te não quer demais, não Diz-me como te convencer, não Finges que nem queres saber, já Não há outra forma para te dizer que Querer-te não quer demais, não Querer-te não quer demais, é ter o coração num lado certo Querer-te não quer demais, não Querer-te não quer demais, é ter o coração num lado certo Eu só vim saber, se te volto a ver A distância serve, ver para perceber Quem é que te quer, ou não quer saber E isso tem de ser, fazemos acontecer Diz-me como te convencer, não Finges que nem queres saber, já Não há outra forma para te dizer que Querer-te não quer demais, diz-me como te convencer Eu sei, não Finges que nem queres saber, já Não há outra forma para te dizer que